Amém? E antes da palavra, você sabe, nós temos o nosso devocional, e o devocional de hoje tem como tema a carne. Hoje, dia 9 de junho de 2018, já estamos no meio do ano, o tempo está passando muito rápido, o ano está passando muito rápido, um ano de várias coisas importantes, nós temos a Copa na semana que vem, depois em outubro nós temos as eleições, então é um ano de vários eventos importantes, então não perca tempo, o ano passa muito rápido, a vida passa assim num piscar de olhos, não perca tempo, não perca tempo, ah, depois eu faço isso, depois eu deixo isso, faço o devocional hoje, busque a palavra de Deus, busque a Deus, esteja sempre ligado na palavra de Deus, porque isso é muito importante, isso é essencial para a vida de um cristão. Marcos 14, 38 diz, vigiem e orem para que não caia em tentação, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Esse versículo é sensacional, esse versículo é muito importante para todo mundo. A nossa carne é muito fraca, o espírito muitas vezes está pronto, nós temos a consciência de não fazer tal coisa, nós temos a consciência de não fazer aquilo, aquilo outro, mas a nossa carne é fraca. E o nosso inimigo é o tentador dos homens e foi denunciado pelo próprio Jesus como aquele que vem para matar, roubar e destruir, que nós vemos em João 10, 10. Sabemos que ele investe pesado e frequentemente nas áreas que mais tem surtido efeito ao longo da história e da malunidade, sexo, dinheiro e poder. E isso é muito importante nós frisarmos, porque é aquilo, O diabo ele não vai te tentar em uma área que você não tem problema, em uma área que você não tem dificuldade. Por exemplo, você tem dificuldade em algo específico. O diabo ele não vai investir em outra área totalmente diferente, porque ele sabe que aquilo não vai te entreter, aquilo não vai te... Aquilo vai ser indiferente para você. Então não tem por que o diabo ele entrar nesse mérito. Então ele vai te tentar exatamente na área que você tem dificuldade, naquilo que você tem uma fraqueza. Então é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, vigiar. E é por essas áreas que o ser humano, em diferentes contextos, continua sendo seduzido. Que nesse dia, mais do que nunca, eu e você estejamos alertas, que eu e você estejamos vigiantes, como um sentinela. Entenda que mesmo que você não veja, a sua carne não é tão forte assim. Jesus, ele nos adverte. Fiquem atentos, orem sempre para que não caiam em tentação, antes mesmo de perceber o perigo. Uma parte de vocês está disposta a fazer qualquer coisa por Deus. É muito importante isso. Nós sempre queremos fazer tudo por Deus. Mas a outra parte simplesmente não está pronta a reagir dessa forma. Ninguém cai porque pensa que é fraco. Mas porque pensa que é forte. Ah, é só hoje, eu vou conseguir. Depois eu vou conseguir. Não tem nada a ver isso. Meu irmão, jamais despreze sinais de perigo. Busque ajuda e ajude as pessoas que você ama. Todos nós estamos a um passo da queda. Aquele que pensa que está forte demais, toma cuidado. Aquele que pensa, não, pode vir qualquer coisa que eu estou firme aqui. Tome muito cuidado, meu irmão. Aquele que está forte demais, confiante demais, tome cuidado para que não caia. É como você estar dirigindo o seu carro. Se você ficar confiante demais, que você é bom demais. Ah, não vai acontecer nada. Ah, meu irmão, tome cuidado porque isso é muito perigoso. Você precisa dirigir por si e pelos outros. E é da mesma forma na vida cristã. Você precisa estar alerta, você precisa estar ligado para que você não caia em nenhuma tentação achando que você é o fortão, o bonzão. Amém? Então, esse foi o devocional de hoje. Um devocional muito importante para a nossa vida cristã. E que essa palavra fique no seu coração. Vigie, preste atenção, seja como um sentinela. Não permita que você caia na tentação da sua cabeça, da sua mente, das coisas que são investidas ali para você cair. Fique ligado para que isso não aconteça com você.